Aqui bebês cantam! Tuirulidum e Tuirulidi pararam de brigar Pois Tuirulidum e Tuirulidi iam juntos cozinhar E uma pomba branca como um lírio veio então E os dois viram que a sua briga não tinha razão Tuirulidum e Tuirulidi pararam com sua briga Tuirulidum e Tuirulidi ficaram em harmonia Veio Rostinó como seu canto imponente E os dois heróis se abraçaram e se deram presentes Eu amo vegetais, eu amo vegetais São saborosos, são saudáveis Frescos ou cozidos, todos no meu prato Vou comer, 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 comer Eu amo brócolis, eu amo brócolis Na minha sopa é uma boa Vai me deixar mais forte pra praticar esporte Vou comer, 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 comer Eu amo cenoura, eu amo cenoura Mas vem pros olhos, me deixam mais esperta Ralada vai pro forno, rechear o bolo Vou comer, 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 comer Eu amo espinafre, eu amo espinafre Me deixa mais forte, me dá suporte No omelete enriquece, o aroma endoidece Vou comer, 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 comer Eu amo ervilha, eu amo ervilha Na salada ou no molho Cozida na panela, uma montanha delas Vou comer, 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 comer Eu amo abacate, eu amo abacate Me deixa mais jovem, me faz feliz Batido com tomates no meio da salada Vou comer, 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 comer Eu amo vegetais, eu amo vegetais São saborosos, são saudáveis Frescos ou cozidos Todos no meu prato Vou comer, 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 comer Que piquenique divertido! Eu estou com muita fome! Eu tenho uma cesta de piquenique Então não se preocupe! O que tem na cesta? Um sanduíche! Ah! E o que tem no sanduíche? Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Alface e tomate O que tem no sanduíche? Azeitona e abacate Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com uma fome Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, uê, uê Ah! O que tem no sanduíche? Legumes saborosos O que tem no sanduíche? Queijo bem cremoso Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Uê, 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 uê Uê, 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 uê Uê, 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 uê O que tem no sanduíche? Amendoim e geleia O que tem no sanduíche? Parece uma delícia Aqui está, aqui está É pra você Espero que goste Aqui está, aqui está Pegue um pedaço E acabe com a fome Que sanduíche bom Eu realmente amei Obrigada pelo sanduíche Eu também Adorei Adorei Coloca pra longe Pegue no ar E ganhe os beijos A água está fria Vamos nadar Brincar, nadar, pular E mergulhar Mergulhar Na piscina Na piscina A água está fria A água está fria É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar Viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva De bicicleta Na montanha O bem vai na frente Ninguém ganha Todo pedalando Com empenho As flores coloridas Como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar Viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva O bambolê Gira, gira Balance o braço E a cintura No chão No chão No chão No chão No chão No chão Dá pra treinar Na cama elástica Vou pular É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar Viva É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar Viva 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 Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse E então Chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão